De Paulo Leminski, valeu! Com Paulo Leminski, Quito. Terra, mesmo assim valeu, valeu encharcar esse planeta de suor, valeu esquecer as coisas que eu sei de cor, valeu encarar essa vida que podia ser melhor, valeu, valeu. Dois namorados olhando o céu, chegando à mesma conclusão, Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor, valeu esquecer as coisas que eu sei de cor, valeu encarar essa vida que podia ser melhor, valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor, valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor, valeu. Dois namorados olhando o céu, chegando à mesma conclusão, Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. 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 Valeu.